Fala Diga, admita pelo menos uma vez Fala pra toda essa gente do amor que a gente fez E não deixou de me amar Troca o teu discurso de dizer que terminou Para que tá feio, deixa de bobagem, amor Pra que esse iludir se enganar Entrega o jogo Entrega o jogo Tá morando com a saudade e não quer ver a verdade Que sem mim cê tá sentindo Entrega o jogo Entrega o jogo Dá um tempo nesse orgulho, tenta ouvir teu coração Entrega o jogo Entrega o jogo Tá morando com a saudade e não quer ver a verdade Que sem mim cê tá sentindo Entrega o jogo Entrega o jogo Dá um tempo nesse orgulho, tenta ouvir teu coração Diga, admita pelo menos uma vez Diga, admita pelo menos uma vez Fala pra toda essa gente do amor que a gente fez Que não deixou de me amar E não deixou de me amar Troca o teu discurso de dizer que terminou Para que tá feio, deixa de bobagem, amor Pra que esse iludir se enganar Entrega o jogo Entrega o jogo Tá morando com a saudade e não quer ver a verdade Que sem mim cê tá sentindo Entrega o jogo Entrega o jogo Tá morando com a saudade e não quer ver a verdade Tá morando com a saudade e não quer ver a verdade Que sem mim cê tá sentindo Entrega o jogo Entrega o jogo Entrega o jogo Dá um tempo nesse orgulho, tenta ouvir teu coração Dá um tempo nesse orgulho, tenta ouvir teu coração Dá um tempo nesse orgulho, tenta ouvir teu coração Dá um tempo nesse orgulho, tenta ouvir teu coração Entrega o jogo Entrega o jogo Tchau